Kenjutsu, a arte da espada dos samurais, que nasceu em 1400 pela dádiva dos deuses no Japão. Após meses e anos de treinamentos vigorosos e retiros nas montanhas, os deuses premiaram técnicas imbatíveis a alguns samurais através de sonhos, sinais e iluminação. O Kenjutsu Foi então que há 700 anos, samurais como Nenya Midyon e Isasachô Sai Yenau fundavam suas escolas, após terem sido abençoados com estes conhecimentos. Estes ensinamentos são transmitidos até os dias de hoje em escolas tradicionais, onde todos os rituais e tradições antigos estão preservados. Uma delas é a transmissão e graduação de alunos e mestres através de pergaminhos, culminando no mais alto reconhecimento a transmissão completa pelo Menkyo Kaiden. As primeiras escolas fundadas no Japão são do estilo Ishiniryu Kusarigama Jutsu, e Tenshin Shodeng Katorishin Toriyo. Estas escolas ainda resistem, transmitindo de forma pura, de mestre para discípulo, através das gerações, os rituais e conhecimentos dos antigos samurais para aqueles que buscam o caminho da tradição. São patrimônios sagrados nos quais a arte da guerra e a tradição nipônica se fundam com o propósito de eternizar a sabedoria e as técnicas milenares do Kenjutsu. Abertura 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 Abertura